Música 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 E aí, como você disse, foi o nosso filme, o Tenant Filme de Bananas. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Peraíram, que é uma mistura na minha vida? Você é um mistura muito muito, eu sei! Mano, não existe uma mistura em uma mistura. Não existe uma mistura em uma mistura. Essa mistura nas minhas matanas. É assim que ela nos liga uma mistura em causa. Você é um copo enquanto é que ela está lá. A senhora tem uma mistura em uma mistura do outro lugar e não quer dizer que ela... Ela está em casa. A parte pôr não há sempre! Pt4? Ptr, dã não! Pt 4 e pôr que não é a parte pôr de uma parte, a parte pôr de fos! Oh mudou, como é isso? Marc, não é isso? Não é isso mesmo, não é isso? Não é isso? Fui. Não, eu não é isso mesmo! Não, não é isso mesmo! Cato, então eu estou cabendo! Acabei de dizer! Não, não é isso mesmo! Ah, ele não? Eu sou um amigo. Não é! Aí você vai lá. Aí você tem uma assagura, você deve ir talvez por aí. Aí você vai lá. Aí você quer que você tenha, se colocar a roupa e baixo o rato. Ok, está a roupa. Você não é quebra? Você tem uma coisa pra mim? Isso quer pegar os rato. Ah, não. Então vai embora, vai lá. Isso no caso, agora vai. Amor! 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 Jare! Amor! 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 Felipe I don't know . . . . . . A gente estavam interessados na história, mas a gente não sabia que ele não tinha e tudo. Black boys, ah, Black boys. Olha o canal do mundo. Eu não sei fazer um vídeo. Eu não sei, olha o cinema. Eu sou um vídeo Việt Youtube. Oh, eu acho que vocês estão falando. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.